Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Hoje eu vim falar dessa suculenta que está aqui na sua frente, nesse canteirinho no pé da árvore, exatamente porque é uma suculenta muito linda e que eu uso ela em alguns arranjos aqui no quintal do meu jardim. E aí eu vou falar dela um pouco, do meu cultivo com essa suculenta, que é a Sanseveria trifarciata sunshine. Monshine, isso, Monshine. Então, eu escolhi falar dela nesse vídeo porque, além de falar como eu a cultivo aqui dessa forma bem simples e comum, eu quero também mostrar três ou quatro arranjos que eu tenho, que eu uso ela e que dá certo. Então, eu vou dar dicas de fazer arranjo para vocês usando essa Sanseveria, que eu cultivo no sol. Então, eu pedi para afastar para mim aqui esse vaso que estava aqui pertinho exatamente para isso, para que eu mostrasse aqui de pertinho como elas são cultivadas aqui, da forma bem simples, bem rústica, bem grosseira, olha. Então, é porque elas se adaptam, né? Se adaptaram aí, eu plantei uma mudinha, foi só crescendo e está assim, olha aí. Então, vai só aumentando, não precisa de grandes preocupações, porque, notem aqui, olha a raiz dessa planta. Então, por aqui, vocês já entendem que são plantas bem resistentes, que não precisam de grandes preocupações com o cultivo e que, mesmo assim, elas estão assim, bem lindas. Bem desenvolvidas, com a reprodução bem, olha aí, muita reprodução, muitos filhotes novos. Então, prova para nós que o cultivo, de forma simples, no sol, com substrato assim, bem grosseiro, dá certo, dá certo. Então, essa é a Sanseveria trifaciata moonshine. Inclusive, eu escolhi falar dela porque, a partir do, no vídeo anterior, eu mencionei o nome errado, eu coloquei Sanseveria trifásica, e não é. É Sanseveria trifaciata moonshine. Então, é um cultivo muito bom, muito comum, simples, né? E essa suculenta dá certo. E também, eu recebi um comentário de uma das nossas queridas inscritas, a Laura, que, gentilmente, comentou que ela é linda, né? E, realmente, ela é linda. E, inclusive, ela comentou que ela conseguiu muda dela lá do Japão, né? É onde ela mora. Obrigada, Laura, pelo carinho de sempre. E, olha só. Então, a suculenta trifaciata moonshine é uma planta de fácil cultivo, rápida para propagação, não exige grandes cuidados. Você pode colocá-la, sim, num canteirinho, no chão, no pé da árvore, que é o que acontece aqui, eu coloquei onde uma madeira, uma árvore, né? Um pé de laranja tinha dado um fungo, até morreu. E aí, eu coloquei aqui, para subir nela, a lágrima de Cristo, que é essa planta florida linda que vocês estão vendo aqui. E, aí, na raiz, em volta, né? Eu coloquei a trifaciata moonshine. Bom, então, além de mostrar aqui, nesse canteirinho, a minha forma rústica de cultivá-la, eu vou mostrar também, alguns lugares aqui no meu jardim, pelo menos quatro arranjos de suculentas que eu fiz, usando essa sansevéria também como composição do arranjo, e que ficou linda. E também vocês poderão entender que, na minha forma aqui, que eu cultivo as plantas, de acordo com o que eu coloco no vaso, ela deu certo. Ela é cultivada no sol pleno e deu certo. Bom, o primeiro arranjo que eu vou mostrar para vocês, está na minha carriola, na carriola de suculentas. Está aqui do lado. Então, eu vou focar na sansevéria, que é o objetivo. E vocês podem ver que está linda. Está num colorido maravilhoso. Está numa saúde muito perfeita. E está aí, nesse destaque. Olha, está um destaque aqui, essa sansevéria, na beiradinha da carriola de suculentas. E, junto com a sansevéria, eu coloquei suculentas, olha aí, echevérias, crássula e também cacto. Então, posso dizer que deu certo esse arranjo, que é uma dica valiosa, que a gente pode usar em nossos arranjos que são cultivados no sol? Sim. Pode ser usada, sim, em arranjos de suculentas cultivadas no sol. Fica bonita? Fica, olha aí. Desenvolve muito bem. Bom, então, o primeiro arranjo é esse. O primeiro exemplo é esse. Trifaciata, que eu cultivo na carriola. Agora, vamos para um segundo vaso aqui. Então, esse segundo vaso é aquele vaso que fica ali do lado, do lado das minhas cadeiras de jardim. Fica aqui tomando sol a tarde inteira. A cadeirinha não está ali ainda, porque eu não dei conta ainda de pintar tudo. Eu pinto aos poucos, da maneira que dá certo para mim. Então, ainda está ali sem colocar no lugar. Aí, o que já acontece? Olha aqui. Então, fica linda também. Eu coloquei aqui quando eu fiz esse arranjo. Eu tenho vídeo aí no canal, que eu fiz colocando, né, as suculentas que eu usei aqui na época, que foram as mesmas aqui. Eu só adicionei algumas. E olha aí. Juntamente com essas eixavérias, que são bastante resistentes ao sol pleno, eu coloquei também a sansevéria trifaciata monchaine. Juntamente com essa outra sansevéria aí. E aí, longa, né? Então, será que deu certo aqui? Deu. Ela nem sentiu, né? Ela continua linda, ela continua resistente na coloração original dela, não modificou nada. E aqui, ó, a prova de que deu certo é que, olha, está desenvolvendo mudas. Essa muda aqui não tinha quando eu montei o arranjo. Então, mais um local que você pode colocar é no sol pleno, junto com outras suculentas que também ficam lindas no sol, ficam bem coloridas, olha aí a prova. E também no arranjo que tenha uma, né? Um espaço aqui maior, que acomoda bastante substrato. E elas vão ficar lindas e bonitas e fica aí, ó, desse jeito. Então, esse é o segundo arranjo que eu coloquei, essa sansevéria trifaciata monchaine, e que deu certo. Agora, aqui do lado, eu vou mostrar, antes de mostrar o último, eu vou mostrar o terceiro arranjo, que é outro igual a esse. Não vou cortar o vídeo pra vocês verem, olha. Aqui está. Mais uma vez, está maravilhoso. Olha a perfeição dessas suculentas. Olha o colorido de todas elas. E juntamente estão aqui. A sansevéria trifaciata monchaine. Fala pra mim se não está linda essa planta, esse arranjo, olha. Então, está assim. Aqui de longe, veja como está. Olha aí, né? Então, está ficando lindo, cada dia mais lindo. Então, é outro arranjo que deu certo? Deu certo, sim. Deu certo. Use aí, olha, um vaso maior. Coloque bastante plantas. Plantas que são de cores diferentes pra ficar essa composição bonita. Várias cores, várias tonalidades num só arranjo. E também coloque lá atrás, no fundo, olha. Uma planta alta aí. Por que não usar a sansevéria, né? Linda demais. Então, fica assim. Dá certo? Dá. Pode ser cultivada no sol? Sim. Ela se desenvolve? Sim. Olha a prova aqui, ó. Mudinhas nascendo por todo lado. Então, desde o início, são cultivadas no sol. Esses vasos são de cimento, são bem pesados. Então, eu nem poderia estar carregando, né? Então, ficou aí, ó. Nem tirei do lugar e está perfeito até hoje. Então, esse é o terceiro vaso que faz parceria com aquele, além da carriola que eu já mostrei. Eu vou mostrar agora um segundo, um quarto, né? Desculpa, é um quarto arranjo de suculentas. Que também eu coloquei a sansevéria monshine, que deu certo, é esse aqui. Meu baú de suculentas. É um baúzinho de metal. Dentro do baúzinho, o baúzinho eu usei como cachepô. Dentro do baúzinho tem isso aqui, ó. Cada arranjo, cada parte, assim, do arranjo, eu coloquei dentro de uma caixinha de sorvete. Aí, eu fiz essa parte, coloquei de cá. Essa parte eu montei igual, coloquei de cá. Como já faz muito tempo que eu montei esse arranjo, então, ela não está mais bem organizadinha. Eles foram crescendo, assumindo formas diferentes, né? E modificando a harmonia. Mas, olha só, isso aqui, essa muda aqui que saiu aqui no centro, é uma prova de que a sansevéria trifaciata monshine dá certo, sim, para colocar em arranjo. Fica lindo. E fica lindo aí, olha, junto eu coloquei a exevéria racurrou, que é uma híbrida da lauí com a pálida. Aqui eu tenho a fantôme, tenho esse senécio verde. Olha as cores, gente. Observem as cores enquanto eu mostro. Essa daqui é a Crassula capitela campfire, mais uma de cá. Aqui no centro eu tinha colocado Francesco balde. Olha aí a lindeza. E do outro lado, do mesmo modo. As mesmas plantas, né? E ficar duas composições no mesmo, dois arranjinhos iguais, com as mesmas plantas, numa única composição, que é esse arranjo aqui no baú de suculentas. E que eu coloquei também, sansevéria trifaciata monshine. Gostaram do vídeo? Deixe aí o seu gostei. Gostaram dar dicas de como montar arranjos de suculentas, usando a sansevéria como, né, como assim, uma parte da composição? Sim, seja bem-vinda então. Olha, se inscreva no canal. Por favor, curta o vídeo, não deixe de curtir se você gostou. E também, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você sabe que ama as suculentas e ama as plantas, de forma geral. Seja sempre muito bem-vindo aqui no meu canal. Deixe o seu comentário aí, é muito bom saber o que você pensa, para que a gente possa estar fazendo vídeos, né? Mostrando. Então, no próximo vídeo, inclusive, eu quero mostrar alguns comentários. Eu quero comentar, na verdade, não é mostrar. Comentar sobre alguns comentários interessantes que algumas inscritas fizeram. Então, seja bem-vinda e bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal. Fique à vontade para deixar seu comentário. E até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Tchau! Tchau! Tchau!